Primeiro agradecer, meu nome é André Lima, sou do Instituto Democracia e Sustentabilidade, que em parceria com o Observatório do Clima e a Frente Parlamentar Ambientalista NISTA, vem promovendo algumas palestras, algumas aulas, algumas formações, sessões de diálogo sobre temas estratégicos que vêm sendo debatidos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e que envolvem questões ligadas à governança, à política e ao direito socioambiental. Nós fizemos já duas sessões ao longo do mês de março e abril, que trataram de licenciamento ambiental e que trataram de regularização fundiária, dois temas que estão aí na ordem do dia, inclusive, segundo manifestação da liderança do governo feita hoje, ambos os temas devem estar na pauta da próxima semana, licenciamento ambiental e regularização fundiária, então, quem não pôde ainda acompanhar, inclusive, pode depois mandar uma mensagem para nós aqui, a gente tem o link dessas duas palestras feitas há menos de um mês atrás. E hoje a ideia é trazer aqui o debate sobre a reforma administrativa e o seu impacto na governança e na política ambiental, na gestão ambiental, um tema bastante atual, tendo em vista que o tema da governança ambiental e da gestão ambiental tem estado sempre, nos últimos anos, sobretudo esse ano agora também, em muita visibilidade por força de várias iniciativas legislativas. E a reforma administrativa, por, obviamente, alterar o quadro atual, uma série de direitos, garantias e normas da gestão pública e do serviço público, com certeza traz impactos e a ideia é trazer aqui, então, um pouco dessa reflexão. O IDS desenvolveu uma parceria junto com a Rede de Advocacy Colaborativo, que também está à frente, eu sou também o coordenador do GT Socioambiental, da RAC, Rede de Advocacy Colaborativo, e o IDS, nessa parceria com a RAC, desenvolveu uma parceria com a UNB, o Centro de Desenvolvimento Sustentável, que vem fazendo essa pesquisa e hoje vem mostrar aqui um resultado desse levantamento dos impactos da reforma administrativa na gestão ambiental. Então, quero agradecer mais uma vez aqui aos amigos e amigas do Cefor, por esse espaço de diálogo e de reflexão, e pedir para a Sueli também, em nome do Observatório do Clima, dar as boas-vindas aí, que na sequência a gente começa. Boa tarde a todos, eu queria primeiro agradecer a presença de todos que se inscreveram, que vieram para participar da oficina de hoje. Eu acho o tema super importante, muito importante mesmo, pelas especificidades da questão dos servidores que atuam na área de meio ambiente. É uma experiência mais no IBAMA, então vou usar o exemplo do IBAMA. Você tem aparecido propostas na discussão da reforma administrativa, que me causam, no mínimo, grande preocupação, quando aplicadas a servidores que trabalham com o poder de polícia em senso estrito, que é o caso da fiscalização ambiental, ou mesmo no licenciamento ambiental, sob uma pressão enorme para licenciar empreendimentos bilionários. Então, sempre que falam em flexibilização da questão dos servidores que atuam nesse tipo de tema, eu fico, no mínimo, preocupada. E eu acho que é uma discussão que tem que ser feita, porque você discute outras carreiras, quando vem a reforma administrativa, ou as várias tentativas de reforma administrativa, mas a questão ambiental, ela nunca é colocada em pauta em suas características peculiares. Então, eu acho que é um tema mais do que importante, e a gente tem que começar a expor isso, sob pena de a reforma consagrar mudanças que vão causar problemas graves nos órgãos ambientais. Não digo nem que não possa debater reforma administrativa em órgão ambiental, não é isso, mas as características dos órgãos ambientais não estão sendo pautadas como objeto de discussão nessa agenda. Então, eu queria primeiro destacar a importância do tema, depois agradecer a professora Ana Karine e o professor Fabiano pela ajuda, pela parceria, que essa parceria se repita em outros eventos. Acho que é isso, André. Obrigado, Sueli. É isso, acho que temos aqui também, a Sueli fala também como ex-presidente do IBAMA, então sabe muito bem como é a importância de você ter um quadro técnico de alto nível e com segurança mínima jurídica para trabalhar. Eu também, como ex-secretário do meio ambiente do Distrito Federal, reforço isso, quer dizer, a importância dessa reforma para o debate que a gente está vivendo hoje de melhorar, reforçar, qualificar a nossa gestão ambiental, que é uma gestão para o desenvolvimento sustentável. Também agradecer a professora Ana Karine, professor Fabiano Tone, pela parceria. Nós vamos ter, então, uma apresentação feita por ambos. Conversei com a Ana, eles vão interagir aí em tempo real, meio que um jogral juntos. E quem quiser fazer alguma pergunta, já pode, ao longo da palestra, da fala deles, já pode, se quiser, se inscrever ou mesmo apresentar as perguntas aqui no chat. E também, se quiser se apresentar, dizer que instituição que faz parte ou se faz parte do gabinete de alguma liderança ou partido, enfim, também é legal a gente saber com quem estamos aqui dialogando. É isso. Ana, a bola está contigo. Obrigada mais uma vez. Obrigada, André. Boa tarde a todas e a todos. Me emociona um pouco ruim. Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de conversar com vocês hoje a tarde sobre esse assunto que é tão interessante, tão relevante. como o André comentou, nossa apresentação aqui vai ser baseada nessa pesquisa que nós no CDS desenvolvemos, em parceria, com apoio do IDS. E é isso. A gente pensou numa apresentação inicial, mas vocês podem interagir com a gente, colocar perguntas, comentários, e depois a gente abre para um debate mais amplo. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação, minha tela, só um momentinho. Bem, gente, vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Sim? Sim. Sim, estou vendo aqui. A Caroline está falando que não está vendo, não é, Caroline? Sim, eu estou vendo também. Eu estou vendo o plano de aula. Perguntas orientadoras da organização. É isso mesmo. É isso mesmo. Fechou. É isso mesmo. Então, essa aula vai ser guiada por algumas perguntas orientadoras que eu vou colocar aqui para vocês. Na verdade, são duas perguntas. A primeira pergunta que guia a aula é qual a situação atual da gestão ambiental brasileira, né? Então, o ponto que a gente vai passar hoje aqui na nossa conversa. E o segundo ponto, que é o mais importante, né? Que mais dialoga aqui com a temática da aula é como as condicionâncias da gestão ambiental vão ser impactadas pelas propostas de reforma administrativa que estão em tramitação no Congresso Nacional. Então, a ideia aqui, foi um dos objetivos da pesquisa, é tentar entender até que ponto as propostas de reforma administrativa em tramitação no Congresso Nacional vão piorar ou melhorar a situação da gestão ambiental brasileira atualmente. E a partir disso, a partir dessas duas perguntas, nós organizamos aqui nosso plano de aula, a gente começa apresentando um pouco como que a gente pensou o desenho de pesquisa, então os objetivos e também qual base teórica aí que a gente está dialogando. Isso é importante para vocês conseguirem entender lá na frente alguns resultados. e logo em seguida a gente apresenta os resultados da pesquisa, a gente vai começar apresentando os resultados mais gerais, ou seja, quais são os impactos gerais dessas propostas de reforma administrativa para a administração pública como um todo e depois a gente foca no setor ambiental que é o nosso principal objeto aqui de estudo. Bem, a gente começa então aqui contando um pouco para vocês como que a gente desenhou a pesquisa. Bem, o objetivo central da pesquisa é investigar esses impactos, os principais impactos das propostas de reforma administrativa em tramitação no Congresso Nacional na gestão ambiental e a gente parte do pressuposto de que as reformas administrativas, apesar de que muitas vezes elas são apresentadas e defendidas a partir de um argumento muito fiscalista, elas têm impactos diretos sobre a qualidade de governo principalmente sobre a capacidade do Estado de ofertar políticas públicas satisfatórias. A gente faz justamente essa associação entre reformas administrativas e capacidade estatal para a gente entender esses impactos dessas reformas na gestão ambiental. Bem, aqui eu vou falar rapidamente, fiquem tranquilos que eu não vou ficar, eu não vou focar muito na parte teórica, são só dois slides, mas é só para a gente conseguir nivelar todo mundo e lá na frente vai ficar mais fácil a gente entender os resultados da pesquisa. Mas, de qualquer forma, então, eu queria falar um pouco sobre o embasamento teórico, né, que a gente baseou aqui para desenhar a pesquisa e para interpretar também os resultados. Então, a gente está dialogando aqui com duas correntes, uma corrente, uma abordagem aqui sobre que discute reformas administrativas e uma outra abordagem que discute capacidades estatais. Justamente porque o nosso pressuposto aqui, reformas administrativas impactam, né, capacidades estatais. Então, aqui a gente começa com uma definição bem básica do que seria administração pública. Então, eu trouxe aqui um conceito bem básico e bem simples, né, que seria administração pública seriam esses processos e essas estruturas do poder executivo. E aí, uma definição um pouco mais complexa, a gente pode pensar a administração pública como essa interface ou como esse elo, né, que vai ligar a sociedade ao Estado. Então, por um lado, a administração pública é ela que recebe uma série de demandas da sociedade e essa administração pública vai encaminhar essas demandas para dentro da estrutura do Estado e também a administração pública que vai transformar essas demandas em algo concreto, né, ou seja, em políticas públicas concretas que vai, ou seja, a administração pública vai desenvolver para a sociedade essas demandas a partir de políticas públicas, recursos, informações, então, por isso que a administração pública aparece como esse elo. E para a administração pública conseguir processar essas demandas da sociedade, transformá-las em algo concreto, ela vai acionar uma série de impulsos, né, então, recursos humanos, recursos informacionais, recursos físicos, e são justamente esse conjunto aí de impulsos que as reformas administrativas tendem a afetar, então, por isso que falar de reforma administrativa é tão importante para a gente entender a efetividade da gestão governamental. Então, o que que seria uma reforma administrativa, né? A gente pode pensar em reforma administrativa como um conjunto de mudanças deliberadas nessas estruturas e nesses processos das organizações do setor público e aí, como eu falei, as reformas administrativas elas vão interferir justamente nesses impulsos, né, que a administração pública vai acionar para entregar recursos, políticas públicas para a sociedade como um todo. A gente pode pensar em um aspecto mais morfológico e estrutural dessas reformas administrativas, que é quando a gente pensa, por exemplo, na criação de órgãos, na fusão de órgãos e também no aspecto mais processual, né, quando a gente pensa, por exemplo, na forma como os servidores são recrutados ou como eles são promovidos, como eles são capacitados, isso também é uma fase aqui de reformas administrativas, mas é claro que as reformas administrativas elas podem ser mais amplas ou mais restritas, né. E aí, por fim, um outro ponto importante para a gente discutir é para que serve uma reforma administrativa. E aí, aqui é interessante pensar que a reforma administrativa ela não é o fim, né, ela não, na verdade, ela é o meio para se alcançar algo e ela pode ser usada para alcançar várias coisas, né, depende muito aí da proposta do governo do momento. Então, muitas reformas elas têm um tom, elas têm uma, são usadas como meios para alcançar uma redução dos gastos públicos, né, eu acho que a PEC 32 tem muito essa natureza, essa abordagem e outras reformas são usadas como meios para melhorar a qualidade dos serviços públicos, né, e também para melhorar a eficiência da gestão pública. Então, nosso foco principal aqui na pesquisa, nossa preocupação principal foi justamente em relação a esses dois últimos pontos, né, ou seja, até que ponto as propostas de reforma que estão aí em tramitação afetam a qualidade dos serviços públicos e a eficiência da gestão pública. Fabiana, pode ficar à vontade para ir me interrompendo, às vezes eu falo muito rápido, mas pode falar pode me interromper. Eu acho que é importante lembrar para todo mundo que nesse caso da PEC 32 não existe justificativa, o documento que a proposta que o Ministério da Economia enviou para o Legislativo não contém qualquer justificativa de qual que vai ser a potencial economia de gastos. Ela tem, a gente vai ver, a gente vai olhar item por item dela, mas de modo geral ela tem esse caráter fiscalista, aparentemente, de redução de despesa, mas não traz essa justificativa e muito menos justificativa de como poderia melhorar a qualidade do serviço público ou eficiência. A gente tem que lembrar também o reforma administrativa é praticamente um tema tão antigo quanto o Estado brasileiro. Isso aparece recorrentemente em todas as administrações desde do início da República e é sempre tem uma carga por trás da reforma administrativa. A gente pode lembrar muito bem da reforma do governo Collor, a tentativa de reforma do governo Collor, ela vinha acoplada à criação de um mito da ineficiência do servidor público que parece surgir de novo agora com essa reforma também, mas sem uma base empírica que mostre se isso é ou não a verdade e o quanto que é a verdade. Exatamente, a PEC 32 na verdade não parte de um diagnóstico sobre a administração pública contemporânea e muito menos sobre os impactos das propostas da PEC sobre a administração pública. Bem, uma outra abordagem que a gente dialoga são os debates sobre capacidades estatais, justamente porque o nosso pressuposto é que as reformas impactam as capacidades estatais, então eu queria só passar aqui rapidamente para alguns pontos sobre alguns conceitos sobre capacidades estatais, isso aqui vai ser bem útil para a gente entender lá na frente os resultados da pesquisa, né? Então, a ideia de capacidade estatal está muito relacionada com a ideia de efetividade do Estado, né? Então, seria, na verdade, quando a gente pensa em capacidade estatal, seria a combinação de uma série de fatores internos e externos da administração pública que vão viabilizar uma gestão efetiva. E aí, por gestão efetiva, tem vários estudos que acionam esse conceito de capacidade estatal para entender, por exemplo, a capacidade do Estado de entregar políticas públicas adequadas, e aí, por políticas públicas adequadas, a gente está entendendo políticas públicas coerentes, né, com as demandas da população, políticas tempestivas e políticas também que alcancem as metas planejadas, né? Tem vários estudos recentes também que associam, né, estados que possuem uma maior capacidade estatal com estados que têm maior capacidade de solucionar crises, tanto desastres ambientais como epidemias, né? Inclusive, tem vários estudos recentes que têm acionado essa ideia de capacidade estatal para entender como os estados têm lidado com a pandemia da COVID-19. E aí, então, essa capacidade, essa combinação de fatores internos e externos, o que que seriam esses fatores internos, né? Esses fatores internos, a literatura tem chamado de dimensão técnico-administrativa de capacidade estatal. Então, a gente pode entender isso como a presença de uma burocracia profissionalizada, né, que seria uma burocracia que detém o conhecimento técnico necessário para exercer suas funções. E aí, isso aqui está muito relacionado com a capacidade do Estado de mapear os principais problemas e solucionar, dar soluções, ofertar soluções adequadas, né, para solucionar esses problemas. Outra característica importante é a questão da autonomia, né, que seria a capacidade dos servidores públicos, né, dos técnicos de influenciarem os processos decisores das suas organizações a partir da perspectiva técnica e também a capacidade desses técnicos de exercerem suas atribuições sem interferências políticas. Então, a autonomia tem muito a ver com interferência política. e aí lá na frente vocês vão ver que nos resultados da pesquisa a gente percebeu que a PEC vai influenciar muito essas duas características, né, a profissionalização e a autonomia, que são dois fatores muito importantes para a capacidade estatal. E aí, outros fatores internos importantes para a capacidade, a disponibilidade de recursos humanos, na quantidade mesmo de recursos humanos e recursos informacionais e financeiros também. E, por fim, tem também essa, tem também os fatores externos, né, que produzem capacidade estatal que é o que é chamado de dimensão político-relacional, que, na verdade, é a capacidade das burocracias de promover uma gestão participativa, né, em coordenação com relações aí com múltiplos atores, especialmente com atores da sociedade. Então, vários estudos mostram que essa relação entre burocracia e grupos da sociedade produzem políticas mais legítimas e mais coerentes também. Pois bem, quando a gente aplica isso na gestão ambiental, a gente selecionou aqui, a partir das peculiaridades do histórico da gestão ambiental e do setor ambiental, a gente selecionou o que a gente considera como as capacidades críticas para a gestão ambiental efetiva. Então, a gente considera que uma burocracia profissionalizada é extremamente relevante, né, diante das complexidades dos problemas ambientais que o Brasil vivencia, a autonomia também dos burocratas, já que a área ambiental é uma área desde sempre extremamente tensionada por interesses políticos, interesses econômicos, a existência também de recursos informacionais, financeiros e respaldo institucional, as relações, né, entre burocracia e grupos sociais e também a coordenação interfederativa, né, já que a gestão ambiental é bastante descentralizada. Então, aqui a gente parte também do pressuposto de que uma boa reforma administrativa, pensando aqui, claro, para o setor ambiental, deveria fortalecer todas essas dimensões aqui de capacidades estatais. E aí a gente, o nosso estudo foi muito guiado para isso, né, para entender até que ponto o conteúdo dessas reformas enfraquecem ou fortalecem essas diferentes dimensões aqui. Bem, aqui então eu vou falar um pouco da estratégia metodológica e a gente já parte para os resultados. Como eu falei anteriormente, o estudo parte de um objetivo bem geral, né, que é investigar os principais impactos das propostas de reforma administrativa na gestão ambiental e esse objetivo geral ele se desdobrou em três objetivos específicos, sendo que cada um deles tem uma estratégia metodológica específica. Então, a gente começou mapeando as principais alterações das propostas de reforma administrativa e aí a gente tentou entender desde esse momento quais seriam os impactos nas capacidades estatais, especialmente nessas dimensões que a gente acabou de mostrar para vocês. E aí, para isso, a gente fez uma análise de conteúdo da PEC 32, né, que é a PEC da reforma administrativa. Nosso foco principal foi na PEC 32, mas de forma complementar a gente também acionou a PEC 186 de 2019 que inclusive já foi aprovada, né, já foi incorporada como a emenda condicional 109 e também a gente acionou a PEC 188, que é a PEC do Pacto Federativo. No segundo momento, a gente aprofundou essa nossa interpretação e validou também essa nossa interpretação com algumas entrevistas com lideranças de associação de servidores, né, então a gente conversou com o pessoal do IPEA, o pessoal da carreira de planejamento e orçamento e o pessoal da carreira de APPGG, né. Bem, no segundo momento a gente já começou a focar então aqui na gestão ambiental especificamente, né, a gente fez um diagnóstico atual dessas capacidades críticas que eu acabei de falar para vocês, da gestão ambiental. Então a ideia aqui foi justamente tentar entender qual que é o cenário atual em termos de gestão ambiental para que a gente conseguisse entender como que o conteúdo dessas propostas administrativas iriam melhorar ou piorar esse cenário, né. Então para isso a gente estudou os relatórios de gestão dos principais órgãos do setor ambiental, a gente também acionou aqui os dados do painel estatístico de pessoal e também do sistema integrado de planejamento e orçamento. E também fizemos entrevistas com gestores ambientais para ajudar a entender esse quadro, né, esse diagnóstico atual do setor ambiental. E aí por fim o foco principal da pesquisa foi entender, foi esse objetivo 3 aqui, foi entender então como que o conteúdo dessas propostas vai afetar lá na ponta a rotina de trabalho dos servidores públicos, né, que lidam, que executam de fato a política ambiental, os instrumentos de política ambiental. Então para isso a gente fez uma série de entrevistas semi-estruturadas, o nosso foco foi entrevistar servidores da carreira de especialista em meio ambiente, foi o nosso foco principal e a gente também privilegiou aqui, né, a gente deu preferência para entrevistar lideranças das IBAMA e da SEMBA, né, que são as associações dos servidores do IBAMA e dessa carreira, né, especialista em meio ambiente, para que a gente conseguisse ter uma visão mais abrangente, né, da perspectiva deles e para que a gente, a gente também se preocupou com a representatividade dos órgãos, né, então a gente entrevistou pessoas do IBAMA, tantas pessoas que trabalham com fiscalização, como pessoas que trabalham com licenciamento, entrevistamos também pessoas do ICMBio, do MMA e do Serviço Forestal Brasileiro. Então essa, esse foi o desenho geral da pesquisa, gente, acho que aqui a gente pode partir, então, para os resultados da pesquisa. Bem, a gente vai começar, antes de entrar especificamente para o caso, né, do setor ambiental, a gente vai, a gente escolheu aqui três alterações principais da PEC 32, que a gente acha que são as principais alterações que vão afetar aqui a gestão ambiental e também a gente vai falar um pouco das alterações das PECs 186 e 188. Bem, começando aqui com a PEC 32, quando a gente faz uma análise de conteúdo da PEC, a gente percebe que mais de 50% dela trata do funcionalismo público, né, mais especificamente das relações de trabalho entre o servidor público e o Estado, né, esse autor aqui que liderou esse estudo até comenta que essa PEC deveria ser chamada de PEC da reforma do funcionalismo público, né, e não PEC da reforma administrativa, já que vários outros elementos importantes para a gente pensar uma reforma administrativa não estão aqui, não são contempladas pela PEC. E aí a gente vai focar justamente nisso, né, principalmente nisso, né, como que essa PEC afeta essa relação de trabalho entre o servidor público e o Estado. Então, como eu disse, a gente vai focar aqui em três alterações principais que nós acreditamos que são as alterações mais relevantes que a PEC 32 traz. A primeira alteração é essa fragmentação, né, dos vínculos jurídicos do servidor com a administração pública, né, lembrando que o vínculo jurídico, ele que estabelece uma série de direitos, né, que o servidor público tem e quando a gente pensa em serviço público, justamente por causa da natureza do serviço público, por ter que ter um serviço imparcial, impessoal, isso requer uma maior proteção do servidor público, né, para que ele consiga se blindar, por exemplo, de interesses particulares. E aí quando a gente fala em fragmentação, né, que a PEC fragmenta esses vínculos, um dos motivos é que ela cria novos vínculos, né, então ela cria três novos vínculos, um desses vínculos é o vínculo de experiência que junto com o concurso público vai compor aí uma das fases de seleção para o ingresso do servidor público na administração pública, né, para os cargos, especificamente para os cargos típicos de Estado e para os cargos por vínculo indeterminado. O outro tipo de vínculo é o vínculo por prazo indeterminado, que são cargos que vão atuar em atividades contínuas, mas atividades que não sejam típicas de Estado. E por fim, tem esse cargo, a PEC também cria esse vínculo aqui, que é o vínculo do cargo típico de Estado, que se relaciona com as atividades estratégicas, sensíveis, com o poder extroverso do Estado, né, a PEC não determina quais cargos, né, quais carreiras entrariam aqui, uma lei complementar que vai definir isso, mas a gente imagina como a gente, como a PEC menciona poder extroverso do Estado, que é poder de polícia, fiscalização, controle, então é algo mais limitado. E aí, além de criar novos vínculos, a PEC também amplia a possibilidade de contratação por vínculos precários já existentes, né, então, a PEC amplia aqui as possibilidades de contratação por vínculo por prazo determinado, que são os temporários, que na verdade já é previsto pela Constituição de 88, mas vai ter uma ampliação, na verdade a PEC detalha o que que seria, o que que seriam esses temporários, né, quais são as condições que esses temporários poderiam ser contratados e amplia bastante essas possibilidades em relação ao texto original da Constituição de 88. Por fim, a PEC também amplia as possibilidades de contratação via cargos de liderança e de assessoramento, né, amplia no sentido de que com a PEC 32, esses cargos vão poder ser usados inclusive para atribuições meramente técnicas, né. Bem, vamos falar agora dos impactos, né, o que que é essa fragmentação dos vínculos, como que essa fragmentação impacta nas capacidades estatais ou na administração pública de uma forma geral. Bem, o primeiro impacto é que grande parte dos direitos e das garantias que hoje os servidores públicos têm, isso vai ficar limitado para os cargos típicos de Estado, né, especialmente a estabilidade, né, apenas os cargos, as carreiras se enquadrarem nos cargos típicos de Estado vão poder usufruir da estabilidade. E aí o principal impacto disso é na autonomia do servidor público, né, justamente porque a falta, na verdade, a estabilidade é a base da autonomia do servidor público, né, o servidor quando ele é estável ele pode se contrapor a uma interferência política ou a uma ordem ilegal do seu superior ou do seu chefe porque ele sabe que ele não vai ser punido com uma demissão, por exemplo. Então, isso vai criar uma grande insegurança jurídica, né, uma forte assimetria entre o servidor e a sua chefia, né, gerando várias situações aí que podem desencadear processos de baixíssima autonomia e de interferência política. Além disso, a estabilidade ela também se relaciona com capacitação, né, porque o servidor estável ele sabe que ele pode ficar na administração pública, ele tem uma percepção, uma perspectiva de ficar na administração pública por um tempo muito longo, né, então ele tem esse interesse em se especializar, já que a carreira dele, né, profissional vai ser ali na administração pública provavelmente. Quando ele não tem estabilidade, ele perde essa perspectiva, né, na verdade hoje ele está na administração pública, mas amanhã ele pode ser demitido, ele vai ter que se reposicionar na iniciativa privada, por exemplo. Então, isso acaba gerando um estímulo de que ele não vai atrás de capacitação. a outra relação de estabilidade com capacitação é essa questão da rotatividade, né, dos servidores públicos, então como os servidores públicos eles vão poder ser demitidos com uma maior facilidade, isso acaba afetando também na capacitação do servidor, porque algumas áreas, especialmente as áreas mais técnicas, e a área ambiental é uma dessas áreas, muitas vezes a capacitação ocorre justamente a partir do acúmulo de experiência que o servidor tem ao longo do tempo, né, que ele adquire ao longo do tempo ao atuar naquela área específica. Então, essa falta de estabilidade ao gerar rotatividade também afeta negativamente a profissionalização. A outra questão é que os cargos que não forem típicos de Estado, eles vão usufruir aí de algumas flexibilidades, né, uma dessas flexibilidades é a questão do acúmulo, a flexibilização do acúmulo de cargo público, né, então esses servidores eles não vão ter aquele cargo público como atividade exclusiva, né, o que também pode afetar negativamente na profissionalização da administração pública. E aí, só o que eu queria ressaltar aqui é que esses impactos aqui, na verdade, essas alterações da PEC, elas contrariam vários estudos da administração pública, né, especialmente os estudos de linhagem aí mais, né, o Weberiana, o Weberiana, que justamente defendem a estabilidade como um pilar tanto para a autonomia, como eu mencionei, como para a profissionalização. E a autonomia e a profissionalização em conjunto, elas são extremamente importantes para a gestão efetiva, né, então são elas que vão, elas estão relacionadas com inovação no serviço público, redução da corrupção, habilidade do Estado de solucionar crises. Então, ou seja, a gente percebe que não tem um embasamento aqui nos estudos contemporâneos de administração pública, pelo menos esses estudos aí de linhagem mais, né, o Weberiana. Bem, outras alterações aqui que a PEC traz é a flexibilização do recrutamento meritocrático, né, lembrando que o recrutamento meritocrático é um pilar para a profissionalização, porque é pelo recrutamento meritocrático que o Estado consegue, pelo menos a princípio, lógico que a proximização não se relaciona só com isso, né, mas é a partir da meritocracia que o Estado consegue recrutar pessoas que tenham alguma habilidade ali, alguma técnica, né, algum conhecimento que seja importante para a gestão pública. E aí com a PEC 32, a alteração que ela traz é que apenas os cargos típicos de Estado e os cargos com vínculo por prazo indeterminado que vão exigir aqui esse recrutamento meritocrático por concurso público, né, então os cargos temporários, né, eles não vão exigir concurso público, além disso, como eu mencionei, vai ter ampliação da nomeação para os cargos de livre provimento, né, sem, e aí não vai ter mais observação do requisito do decreto 5497, né, de 2005, que cria aquelas cotas de que alguns desses cargos devem ser ocupados por, uma porcentagem desses cargos deve ser ocupados por servidores de carreira. E por fim, também tem essa previsão de contratação mediante processo seletivo simplificado no contexto de contrato de gestão, né, que também seria contratação de servidores temporários. E aí a última alteração que a PEC produz, que a gente considera como muito relevante, é o que tem sido chamado superpoderes do presidente, se refere justamente ao artigo 84, né, da Constituição, que, por sua vez, se refere à autonomia, né, do presidente de organizar a instituição pública em termos de órgãos, cargos e funções. Então, hoje o presidente já tem esse poder, né, de organizar a administração pública a partir do decreto autônomo, né, ou seja, sem passar pelo Congresso Nacional, sem aprovação do legislativo, mas isso vai ser muito ampliado, né, com a PEC 32. Então, por exemplo, o presidente vai conseguir, vai poder, né, via decreto autônomo, extinguir e criar órgãos, né, desde que não impliquem aumento de despesas. E ele também vai poder extinguir cargos e funções de caráter não permanente, mesmo que ocupados, né, hoje esses cargos só podem ser extintos por decreto autônomo se eles estiverem vagos. E os cargos efetivos, eles também vão poder ser transformados, né, via decreto autônomo. Bem, os impactos disso daqui, dessas alterações, né, se referem aos superpoderes do presidente, a gente prevê que uma descontinuidade, né, de políticas estratégicas, justamente por causa dessa instabilidade que isso pode gerar, né, de extinção de órgãos, perda de memória institucional também, e também perda de profissionalização, né, porque quando você extingue de forma, né, de forma facilitada funções, cargos, órgãos, isso cria uma necessidade de readaptação do servidor em novos cargos, em novos órgãos, isso pode acabar gerando uma perda de eficiência. E por fim, também, uma outra, um outro possível impacto é a perda de autonomia, já que a extinção de cargos, de função, pode ser usado como uma forma de punição para um servidor que se contrapõe, por exemplo, a uma interferência política. Bem, quando a gente olha aqui para as PECs 186 e 188, essas duas PECs, elas criam um novo marco fiscal, especialmente a PEC 186, ela prevê uma série de gatilhos que dificultam ou impedem que o Estado expanda seus gastos com o pessoal. Então, por exemplo, pensando aqui especialmente na administração pública, ela veda reajuste salarial, dependendo aí quando esses gatilhos estão acionados, ou veda a realização de concursos públicos em certos contextos, ou a contratação de pessoal efetivo. E aí, o principal impacto aqui vai ser mesmo no quantitativo de servidores públicos, que a gente vai ver que no caso da área ambiental já é algo bastante crítico. E no caso da PEC 188, ela reforça algo que a PEC 32 também já prevê, que é essa possibilidade de redução da jornada de trabalho com reajuste salarial proporcional, ou seja, com redução também proporcional do salário do servidor público. Então, essas são as principais alterações que a gente mapeou como as mais relevantes. Fabiano, você gostaria de complementar alguma coisa antes da gente partir aqui para a área ambiental especificamente? Pode seguir, Ana. pública como um todo. Mas o nosso argumento, e eu acho que a grande contribuição da pesquisa, é que esses impactos na gestão ambiental, isso vai ser tão assim grave, porque a gestão ambiental já passa por um momento bastante crítico, né, quando a gente pensa nesses fatores de personalização, autonomia e quantidade de recursos humanos também. Então, minha apresentação aqui vai focar muito nesses dois pontos, né, autonomia e profissionalização da gestão ambiental. Bem, pensando aqui na autonomia, ela é considerada autonomia, isso tanto nas entrevistas que a gente fez, como também na literatura sobre setor ambiental e gestão ambiental já mostra isso, a autonomia é considerada como uma condição extremamente relevante para a gestão ambiental. Isso porque o setor ambiental é um setor extremamente tensionado, isso desde sempre, é tensionado tanto pela agenda governamental desenvolvimentista em diferentes momentos históricos, como também pelos atores ligados ao setor produtivo, né. Então, é super importante que os técnicos, os servidores tenham autonomia de cumprir com suas atribuições sem sofrerem interferências políticas. Aqui eu até coloco, a gente até colocou uma fala nessa ação de uma das entrevistadas que fala isso, né, que eles estão sempre atuando os servidores, né, da área ambiental, eles estão sempre embaixo com status quo, né, uma área bastante tensionada. E aí eu trouxe aqui até um dado de uma pesquisa que foi, de um survey, na verdade, que foi aplicado pelo IPER e pela ENAP, que mostra que cerca de 65% dos servidores da DILIC, né, que é a diretoria de licenciamento ambiental do IBAMA, concordam com as interferências políticas afetam suas rotinas de trabalho, né, ou seja, isso aqui mostra o tanto que a autonomia é algo importante, mas é algo que está sempre em questão na atuação desse servidor. Bem, e aí como que a PEC 32 vai afetar a autonomia, né, então aqui, principalmente a parte das entrevistas, a ideia, a conclusão, né, a chave da pesquisa é que essas propostas vão reduzir, né, vão interferir negativamente na autonomia dos gestores ambientais. Então, o que os entrevistados relataram é que as interferências políticas, elas ocorrem de cima para baixo, né, ou seja, elas são viabilizáveis justamente a partir da atuação dos ocupantes de cargos de direção. E como eu falei na primeira parte da minha fala, a PEC 32 prevê justamente a ampliação das possibilidades de nomeação para os cargos de livre provimento, sem observação daqueles requisitos técnicos, né, então isso pode facilitar a possibilidade de nomeação de pessoas que tenham interesses conflitantes com a área ambiental, que por sua vez pode facilitar a ocorrência de interferências políticas na área. Então, aqui eu coloquei até uma fala de um servidor que atua como fiscal do IBAMA, que ele fala isso, né, que a situação da fiscalização atualmente no Brasil é muito difícil, mas o que ainda, o que tem evitado um colapso da fiscalização é que os chefes imediatos, as chefias imediatas são pessoas de carreira, né, o que de certa forma dificulta, né, essas interferências políticas, né, e dá maior autonomia para esses servidores. Além disso, né, essa previsão aqui da PEC de ampliação das possibilidades de nomeação para os cargos de livre provimento, ela viabiliza que esses cargos sejam utilizados inclusive para o exercício de atribuições meramente técnicas, né, Então, isso pode criar uma situação em que uma pessoa que ocupa um cargo, né, de livre provimento, ela pode ser contratada para elaborar um parecer técnico e legitimar a decisão, uma decisão governamental, né, o que na área ambiental pode ser algo extremamente delicado, né. A outra questão que se relaciona muito com a autonomia é essa questão da estabilidade, né, que eu falei anteriormente para vocês. Então, caso, se a carreira de especialista em meio ambiente não for considerada enquadrada como cargo típico de Estado, os próximos servidores que ingressarem na carreira não vão usufruir da estabilidade. E como a área ambiental é uma área muito tensionada, especialmente as atividades de licenciamento e de fiscalização, o que os entrevistados nos relataram é que essas atividades elas podem ser inclusive inviabilizadas, né, eu coloquei aqui um relato de um especialista em meio ambiente que atua na área de fiscalização que ele fala isso, né, que garante o exercício, né, da fiscalização é justamente a estabilidade, porque inclusive ele já mutou políticos, né, deputados, prefeitos, então o que garante, né, que ele consiga exercer essas atribuições sem ser punido é justamente a estabilidade. Tem essa outra fala aqui que eu achei interessante que o servidor fala que caso eles não tiverem estabilidade, não especialista em meio ambiente, a rotina de trabalho deles vai ficar extremamente tensa, né, porque por um lado eles que assumem que respondem por suas ações, né, inclusive criminalmente, e por outro lado, né, se eles receberem uma ordem que eles considerem como ilegal, se eles não cumprirem com aquela ordem eles vão poder inclusive ter o risco de serem demitidos, né, de forma mais fácil, de uma forma mais fácil, né, mais flexível. Então isso pode criar uma rotina de trabalho extremamente tensa, né, o que na área de licenciamento ambiental pode ser inclusive mais difícil, né, já que é uma área bastante, já é uma área bastante judicializada. Bem, a outra alteração da PEC que afeta aqui na autonomia é essa questão da ampliação das possibilidades de contratação na modalidade de servidores temporários. Então isso na área ambiental pode produzir uma série de situações de conflitos de interesse. Então eu coloquei aqui uma citação de uma especialista em meio ambiente que atuou na DILIC, né, com a diretoria de licenciamento do IBAMA, que ela fala justamente isso, né, que hoje um temporário ele pode atuar com licenciamento e amanhã essa mesma pessoa pode atuar numa consultoria com empreendedor e vice-versa, né, então pode criar uma série de situações de conflitos de interesse. E aí, por fim, outra alteração que a gente considera como importante aqui para a autonomia do gestor ambiental é essa alteração relacionada com superpoderes do presidente, né, então isso possibilita e facilita, né, a extinção de órgãos ambientais e sua relocação em instituições que, instituições com conflitos de interesse, né, com a área ambiental que também facilita essas interferências políticas. Além disso, né, os superpoderes pode ser essa possibilidade, né, de extinção de cargo ou função mesmo que cargos ocupados isso pode ser usado como uma punição, né, para um gestor ambiental que, por exemplo, se recuse, né, se contrapõe a uma interferência política. Bem, aí, quando a gente olha especificamente para a situação atual da gestão ambiental, os entrevistados, todos os entrevistados, isso foi bastante consensual, né, foi bastante geral, todos os entrevistados relataram uma situação bastante crítica, né, em termos de autonomia, então eles já relataram que ele já vem sofrendo com uma série de interferências políticas, né, com uma baixa capacidade de influenciar os processos decisórios aí das suas organizações. Eles relataram justamente que essa forte interferência política tem sido viabilizada a partir da atuação dos dirigentes públicos, né, então os novos coordenadores, os novos diretores, isso, a gente, né, já tem acompanhado isso na mídia, né, tem ocorrido uma intensa militarização dos principais órgãos do setor ambiental, então a ocupação desses cargos de chefia por militares e esses cargos também têm sido ocupados por pessoas do setor privado, né, que muitas vezes ou não têm experiência nenhuma na área ambiental ou, inclusive, têm interesses conflitantes com a área ambiental, o que é uma ruptura muito grande, né, tem alguns, tem até um estudo da professora Rebeca Ambers e da Marília Oliveira que mostra isso, né, que tradicionalmente a área ambiental, a nomeação, né, o critério para a nomeação para esses cargos de chefia se embasavam muito no conhecimento e na experiência prévia que a pessoa tinha na área ambiental, né, então, geralmente essas pessoas eram recrutadas na própria carreira, isso foi muito comum a partir da gestão da Isabela Teixeira, ou então pessoas recrutadas da sociedade civil, né, mas sempre pessoas que tinham uma experiência prévia com a área ambiental, então, hoje a gente vê uma ruptura em relação a isso, né, o perfil dessas pessoas que têm ocupado esses cargos de liderança no setor ambiental. E eu queria chamar a atenção para as consequências disso para a gestão ambiental, né, então, o que os servidores relataram é uma grande paralisia da gestão ambiental, eles relataram, por exemplo, que atividades que antes eram extremamente rotineiras que não precisavam passar pela aprovação da chefia, hoje tudo tem que passar pela autorização da chefia, né, o que causa vários atrasos, ineficiências, eles relataram também que muitas decisões importantes, eles não participam dessas decisões, eles não são nem mesmo comunicados sobre essas decisões, eles ficam sabendo sobre isso nas redes sociais ou na imprensa, eles relataram também a utilização no MMA de um sistema paralelo informal de gestão de processos, né, o SEI tem sido evitado, a ideia é justamente evitar o registro, né, de certas ordens, e muitos pareceres técnicos também desrespeitados pelas chefias, né, que eu acho que é o que mostra mais claramente essa baixa autonomia técnica, né, do servidor. E o que eu queria relatar é que se a situação atualmente já é complicada em termos de autonomia, esse quadro pode piorar caso a PEC 32 seja aprovada da forma como ela, ela no formato atual, né, é o que pode intensificar essa paralisia da gestão ambiental. e aí por fim eu queria falar então da profissionalização e dos recursos humanos, né, como eu mencionei no início da minha fala, a profissionalização na área ambiental é algo extremamente importante, né, justamente por causa da complexidade da extensão territorial também do país, então é importante que, né, é importante ter uma burocracia profissionalizada que atue de forma exclusiva na gestão ambiental e aí quando a gente olha aqui para as propostas da PEC há várias propostas, né, várias alterações também vão no sentido de reduzir a profissionalização. Então quando a gente olha aqui para os superpoderes do presidente, especialmente a possibilidade de extinção de órgãos, né, por decreto autônomo, isso pode produzir como eu mencionei uma situação de instabilidade e de maior rotatividade dos servidores em órgãos, né. Por sua vez a ausência de estabilidade, aí aqui a gente está falando dos cargos não típicos de Estado, né, isso pode aumentar uma rotatividade dos servidores na própria administração pública e essa rotatividade ela pode ser muito negativa para a proximização, especialmente para as áreas mais técnicas do setor ambiental, da gestão ambiental. Então especialmente na área de licenciamento ambiental, muitas vezes, né, a capacitação ela acontece justamente a partir da experiência que o servidor tem ao longo do tempo naquela área específica. Então só para a gente ter uma ideia aqui no caso do licenciamento de petróleo e gás, a adaptação do servidor gira em torno aí de um ano e meio, né, então se um servidor, se tudo começar a ficar muito instável e essa rotatividade foi muito intensa, essa capacitação ela vai ficar muito prejudicada, né. Uma outra alteração negativa para a proximização é essa ampliação, né, das possibilidades de nomeação para cargo de livre provimento, né, sem observação dos critérios secos, então isso vai facilitar a entrada de pessoas que não têm o conhecimento na área ambiental que pode provocar uma crise de liderança que na verdade é algo que já tem acontecido, né, que pode ser intensificado. No caso dos cargos não típicos de Estado, eles vão poder acumular cargos públicos, né, então esses servidores eles não vão ser, eles vão ter a opção de não serem mais exclusivos daquele cargo específico. E isso em um contexto de déficit de servidores, né, que eu vou mostrar alguns dados em relação a isso, pode ser bastante grave e crítico para a gestão ambiental. Uma outra alteração é essa possibilidade de redução, né, da jornada de trabalhos e de salários para os cargos não típicos de Estado, o que pode provocar uma fuga de especialistas para a iniciativa privada ou para o terceiro setor. Isso na área ambiental pode ser especialmente crítico, porque a remuneração do especialista em meio ambiente já está abaixo, né, uma redução menor quando a gente compara com outras carreiras que têm uma estrutura e uma finalidade parecida, né, como por exemplo o especialista em infraestrutura, né, que tem um salário maior, uma remuneração maior. Inclusive, isso já é algo que acontece, não é incomum essa fuga, né, dos especialistas em meio ambiente, então isso pode ser intensificado. E por fim, esse baixo investimento em concursos, quando a gente combina com a flexibilização do recrutamento meritocrático, isso pode abrir brechas por uma maior contratação de temporários e esses temporários, como eles ficam pouco tempo na administração pública e, por exemplo, tem esse tempo de se capacitar e como eles também não passam necessariamente por um processo de recrutamento meritocrático, eles tendem a ser menos capacitados do que os servidores efetivos. E aí, para finalizar, gente, eu queria só falar um pouco, então, do diagnóstico atual dos recursos humanos e da proximização do setor ambiental, só para a gente ver qual é o quadro atual. Então, os órgãos da área ambiental foram criados no Brasil de forma bastante precoce, então, já em 73, o primeiro órgão no nível federal que tratava especificamente da área ambiental foi criado, que foi a SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, mas a carreira de especialista em meio ambiente, uma carreira própria para tratar da questão ambiental só foi criada em 2002. Então, quando a gente olha aqui para esse gráfico, isso aqui é um gráfico referente ao Ibama, mas eu acho que ele reflete, de certa forma, o setor ambiental como um todo. Aqui, entre 2003 e 2008, a gente teve uma fase de consolidação dessa carreira e da burocracia ambiental, então, foi quando os primeiros concursos foram realizados. Mas, quando a gente olha a situação atual, e isso é muito claro nos relatórios de gestão dos principais órgãos ambientais, a gente pode dizer que o contexto atual é um contexto de intenso déficit de recursos humanos. Aqui também é um gráfico do Ibama, a gente consegue ver uma redução, uma estagnação seguida de uma redução muito grande do número de servidores efetivos, e isso se repete nos principais órgãos do setor ambiental. Então, eu trouxe aqui alguns dados, aqui no MMA, entre 2016 e 2019, a gente teve uma redução grande de servidores efetivos, então, de 871 servidores, isso caiu para 523. No caso do ICMB, os relatórios de gestão do órgão também enfatizam muito esse déficit de recursos humanos, então, em 2019, existiam apenas 894 servidores que tinham que dar conta de um território correspondente a mais de 33% no território nacional, que são as unidades de conservação. E aí, queria ressaltar a situação do IBAMA, que é uma situação bastante crítica, quando a gente olha aqui para a fiscalização, o IBAMA tem, atualmente, apenas 500 fiscais ativos para dar conta de todo o território nacional, o ideal seriam 2.500 fiscais, então, a gente está bem longe desse ideal, e no caso do licenciamento ambiental, em 2018, tinham apenas 300 pessoas alocadas aqui no licenciamento ambiental, que também é pouco, né, para os desafios aqui do licenciamento. Bem, e aí, só para concluir, voltando lá naquele início da minha fala, quando eu expliquei o desenho de pesquisa, né, que a gente selecionou aqui as capacidades críticas, que uma boa reforma administrativa deveria melhorar ou aperfeiçoar, quando a gente olha para essas capacidades críticas, a gente percebe que o conteúdo dessas reformas dialoga com recursos humanos para a utilização e autonomia, mas dialoga de uma forma negativa, né, já que, como eu acabei de mostrar aqui, a tendência é piorar, pelo menos na gestão ambiental, essas três dimensões de capacidades estatais. E aí, vários outros pontos importantes, né, para a gestão ambiental, como a questão da relação Estado-sociedade, coordenação federativa, recursos informacionais, isso não é nem mesmo tocado e abordado pelas propostas de reforma administrativa. Bem, gente, eu acho que é isso, não sei se o Fabiano gostaria de complementar alguma coisa, ou se a gente já abre para os comentários. Acho que a gente vira para o debate, né, tem bastante tempo. Tá ótimo, então, gente. Obrigada pela apresentação. Ana, muitíssimo grato, eu quero realmente agradecer e parabenizar aí pela abrangência e ao mesmo tempo profundidade, né, da pesquisa. No pouco tempo que a gente teve, né, nós começamos a conversa, se não me engano, foi em novembro, né, ainda pegou aí um finalzinho de ano, acho que a gente tem elementos objetivos suficientes para fazer um bom juízo aí de valor da proposta e de seus impactos e, sobretudo, pensando que essa foi uma leitura do impacto com o enfoque na governança e na gestão ambiental, mas, obviamente, que tudo o que você falou em relação aos impactos, né, tanto em relação ao vínculo jurídico, quanto a questão da flexibilização do recrutamento meritocrático, dos superpoderes do presidente, ou seja, para focar nos três eixos principais aí do diagnóstico, se aplica a vários outros setores tão relevantes quanto a agenda ambiental, né, então, acho que a gente tem um bom diagnóstico aí dos impactos feitos de forma técnica, acho que isso que é o importante, né, nós não estamos aqui esticando a corda para o lado A ou lado B, né, é uma constatação a partir de fundamentos técnicos e fundamentos acadêmicos, né, conceituais, na boa literatura de gestão, de gestão pública, né, então, grato a você e ao Fabiano que supervisionou e coordenou também esse trabalho, e a gente abre aqui para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, e esse trabalho deve estar sendo agora diagramado e publicado, ele ainda não está, não é público, e assim que tiver público, a gente pode também compartilhar para todos aqueles que se inscreveram aqui nesse, nessa sessão, aqui nessa oficina. Estamos abertos aí se alguém quiser fazer alguma pergunta. Olá, gente, tudo bom? Tudo bem, Sérgio, por favor, fique à vontade. Meu nome é Sérgio Rosa, eu trabalho no Senado, mas eu estou cedido, na verdade, eu sou da carreira de especialista em políticas públicas, né, então, eu entrei no serviço público no momento que estava ocorrendo uma reforma, que era a reforma de Fernando Henrique, a reforma administrativa, que você tinha toda uma perspectiva, e de lá para cá, assim, você tinha condições de diálogo com os superiores, né, para você formatar, ainda que você não conseguisse colocar um plano bom, mas você tinha diálogo, hoje não tem, é uma outra racionalidade, assim, é uma outra forma de ver o serviço público, que é como se fosse, assim, eu digo o seguinte, você percebe que um diálogo está esgotando quando ele começa a se transformar em monólogos, entendeu? Não, assim, não tem diálogo, assim, com uma situação que realmente é muito ruim para o serviço público, e eu tenho colegas que trabalharam nessa proposta, os contratos, os tipos de contratos que você está colocando, sobretudo na relação de pomando, entendeu? Como é que você vai botar uma pessoa, claro, você sabe que tem, na época a gente discutia a questão da interferência política, né, obviamente, vindo de cima, da cúpula, e a autonomia do servidor, agora não é exatamente isso que acontece, é uma interferência política, justamente, dos setores da sociedade, não é de uma cúpula do poder lá em cima, é diferente, então, está um diálogo um pouco complexo para encarar essa reforma ou para tentar mudança, eu acho que assim, particularmente, eu acho que só tem uma forma de atuar aí, é tentando barrar. não vai ter diálogo, foi assim com a reforma da Previdência também, quer dizer, que ainda teve um pouco de diálogo, mas eu acho que agora vai ser difícil, porque acho que eles não falam a nossa língua, eles não entendem, assim, quem é servidor público, que está trabalhando, que tem a lida ali, que sabe como as coisas funcionam, sabe das dificuldades da máquina, sabe que não é fácil você coordenar uma estrutura tão grande, de você fazer ações transversais, de você olhar para todos os lados e compreender para onde você está indo, né, a gente que está no serviço público, a gente tem essa noção, mas esse pessoal que entra não tem, sabe, assim, é muito uma guerra, uma disputa ideológica, sabe, eu fico vendo assim com muita dificuldade, por exemplo, é uma ideia de um liberalismo, mas de um liberalismo tão utópico quanto o comunista, como o comunismo, ele é muito utópico, e todas as previsões que eles fazem em cima da administração pública são em cima desse liberalismo, assim, do ponto de vista econômico, utópico, com premissas que estão longe da realidade. Então, assim, eu achei muito interessante e a palestra da Ana, Karina, que é para Belize, e acho que foi bastante esclarecedora, viu? Mas, assim, o comentário que eu tinha que fazer, eu queria fazer isso, realmente ela fez um diagnóstico muito bom, mas eu acho que a forma de atuação disso aí vai ser barrar essa reforma, tentar barrar, porque você não tem com quem dialogar para construir, ainda que seja uma reforma ruim, porque eu acho que para essa ficar ruim ela tem que melhorar muito e não tem espaço para isso, né? Muito obrigado, Sérgio, acho que você ponderou aqui, realmente, é uma situação crítica que a gente vivencia e não é simplesmente uma... Como colocou a Ana e o professor Fabiano logo no começo, quer dizer, é uma reforma que não tem uma análise, um diagnóstico, um estudo prévio que a oriente a não ser uma ideia ou tal do mito do serviço público inchado. A Caroline fez os comentários, você quer fazer um comentário aqui, Caroline, por favor, e depois a Letícia Camaro. Eu concordo com o colega Sérgio Rosa. Oi, gente, eu sou Caroline, sou da Ciência Política, cria da USP, cria da UNB também, e assim como o Sérgio, eu também vejo com muita preocupação nessa questão de proposta de reforma administrativa que pode agravar mais ainda a não só situação de profissionalização, de autonomia dos serviços públicos, mas agravar ainda mais as nossas desigualdades, porque se alguém ainda acreditava que estava tudo lindo e maravilhoso no Brasil, a pandemia simplesmente escancarou, escancarou desigualdades inclusive dos mais vulneráveis, no caso a questão ambiental, questão dos povos das florestas, e não estamos falando com o perfil do poder, se a gente fala em lista política, do poder legislativo, não são pessoas que não sei como é que está essa frente ambientalista, como é que ela está atuando ali, porque a gente está lidando com gente que está com um perfil binário, autoritário, não dá para construir, então como fazer agora, e eu fiz a pergunta assim, como é que vai ser esse diálogo ou não diálogo, embate, sobre esses impactos que foram bem apontados para o Ana Karine e para o Fabiano, como é que vai ser isso? Estamos no momento crítico, como eu falo aqui para minhas três meninas, são mães de três gêmeos, gente, agora nós temos oportunidade de ver o Cerrado Fantástico, provavelmente meus netos não terão, e agora? Como é que a gente vai fazer isso? como é que vai ser esse diálogo, como é que fala? Apresentou aí os impactos severos sobre o Estado, mas agora a reforma do Estado para retirar justamente essa parte da sugestão ambiental, vai ficar com quem? Como é que vai ser isso? Como é que estão organizando, como é que estão, como é que os lobbies nessa parte, como é que eles estão fazendo, como é que está sendo esse diálogo, como é que está sendo esse embate com as elites políticas, no caso, os parlamentares? Como é que está sendo isso? Como é que vai fazer? Caroline, te agradeço as suas perguntas e ponderações, não sei se a Ana, o Fabiano levantou a mão, provavelmente vai querer falar alguma coisa, a ideia, inclusive, desse debate, de trazer esse tema aqui para esse espaço, que é um espaço de formação também de assessores legislativos e assessores parlamentares, é exatamente a gente poder, digamos assim, oferecer elementos de reflexão, objetivos, que possam, de alguma maneira, contribuir para uma melhor, uma melhor formação de juízo dos parlamentares a respeito desse tema. Esse faz parte exatamente do intuito da Frente Parlamentar Ambientalista, do Instituto Democracia e Sustentabilidade e do Observatório do Clima, de trazendo informações de qualidade, poder subsidiar aqueles que vão auxiliar, assessorar aos tomadores de decisão, no caso aqui, os deputados. Então, esse trabalho está sendo feito também dessa maneira, multiplicando os debates, as lives, divulgando os estudos, é a maneira que a gente está encontrando de fomentar o bom debate. A boa democracia é feita de divergências qualificadas e bom senso na busca de composição. Então, acho que é isso que a gente está buscando aqui. O Fabiano levantou a mão, a Letícia se inscreveu e depois a Marina. Grato, Carolina. Tinha alguém antes que eu, não tinha, André? É, a Letícia tinha... Eu não sei se você vai querer interagir com a pergunta da Caroline. Com as duas até agora, de repente foi mais uma e... Então, pronto. Então, eu vou abrir para a Letícia e... Diga, Letícia. Bem-vinda, amigo. Gente, boa tarde. Queria primeiro parabenizar vocês pelo curso, o conteúdo incrível dessa pesquisa, parabéns mesmo. Eu sou gestora ambiental, minha área é política ambiental, eu trabalho na assessoria das políticas socioambientais da bancada do PSOL na Câmara dos Deputados. Então, queria realmente reforçar a importância desse trabalho. Eu acho que eu vou fazer duas... Uma pergunta e também, sei lá, talvez uma sugestão na linha do que o André está propondo para a gente achar rumos, né, de como sensibilizar ou tentar mudar o... Mudar o que está por vir com mais uma reforma trágica para a estrutura pública do país. mas, assim, a primeira coisa que eu queria perguntar se no estudo, como eu vi que foi baseado nas... Foi baseado nessas entrevistas, né, com os fiscais e com os agentes ambientais e com os especialistas, talvez isso não tenha sido mesmo questionado, mas fica, assim, a pergunta, até porque talvez esse argumento pode nos ajudar nessa batalha no Congresso de tentar trazer mais aliados. se vocês também identificaram que a reforma vai viabilizar novas... Maior corrupção nesse vínculo que acontece de terceirização de contratos temporários para tapar o buraco da falta do serviço público. Isso, assim, baseado na... Em vários casos, né, que acontecem muito no país, casos reais, aconteceu muito isso no setor de educação que as contratações com OSCIPs muitas vezes tiveram esse tipo de problema em outros governos já. Então, trazer primeiro isso, saber se isso foi pensado, se a gente não pode talvez usar esse argumento, se a gente conseguir realmente... Eu acredito que sim, eu acredito que quanto mais você enfraquece o vínculo público, mais outras, né, outras novas formas de contratação e ida e vindas ou empresas ou outras formas de contratação, eu acredito que deixa mais instável e mais fácil desse tipo de situação e normalmente o diálogo contra a corrupção atinge bastante grupos, né, diferentes no plenário e no Congresso, então talvez possa ser, né, se isso fizer sentido, possa ser uma coisa importante para a gente considerar na reforma. e a outra coisa é também, bom, quando a gente for também debater isso, é ver que está tudo sendo feito sempre muito bem acordado com o objetivo mesmo de aniquilar, né, a estrutura que mantendo a autonomia a gente consegue atuar pelo Estado, sem autonomia vai sempre ser em função do governo que tiver no poder e é uma das coisas que está sendo feita para poder dizer que a reforma não vai trazer prejuízos, por exemplo, a fiscalização, já que é a principal função desses agentes, é outro tipo de propostas legislativas, né, como incluir as forças armadas, a polícia militar no controle dos órgãos ambientais e também na função, né, da fiscalização, é importante fazer essa análise sempre trazendo as outras movimentações que estão acontecendo para dizer que não, para debater os argumentos que vão vir, né, não, mas a gente não vai deixar a fiscalização ao léu com essa reforma porque estamos incluindo inclusive bombeiros agora na fiscalização ambiental, então trazer essa reflexão também de a gente estar preparado para o contra-golpe, se precisar, eu digo, na disputa de narrativa mesmo. Obrigado, Letícia. Fabiana, professor Fabiano, depois eu passo para, foi a Marina, né, que pediu para falar, se não me engano, Montenegro. Eu vou começar com a última, então, com a Letícia, sobre corrupção. Olha, eu sou funcionário público também, e eu, final de ano, assim, às vezes meus cunhados me convidam para fazer jogo na Mega Sena, e se a gente ganhar na Mega Sena, você para de trabalhar, funcionário público? Eu já fiz esses cálculos, já que nós estamos falando de neoliberalismo, vamos monetizar o emprego do funcionário público. Para eu parar de trabalhar, eu precisaria ganhar uns 7, 8 milhões para compensar tudo que eu vou ganhar ao longo da minha carreira. Eu aproximei isso. A estabilidade do servidor público, a perda da estabilidade, a perda do emprego é a maior punição que um servidor pode ter. Isso já é um, não dizer uma garantia, mas é, ele coloca um custo na corrupção. Se você não tem mais estabilidade, isso vai embora. Isso não está em jogo. Esses 7 milhões, no meu caso, eles não estão mais na mesa. Então, esse cargo não vale muito para o servidor. Claro que, com isso, você aumenta a oportunidade de corrupção. Eu acho que isso é meio óbvio. um pouco nesse sentido, acho que vocês devem ter assistido essa briga do ministro do Meio Ambiente com o superintendente da Polícia Federal no Amazonas. Eu vi uma entrevista dele que foi exemplar. Ele falou, foi logo no dia que aconteceu essa rússia, ele estava sendo entrevistado na Globo News e ele já tinha sido demitido, segundo a imprensa. E a jornalista perguntou para ele, ele falou, eu não sei de nada, não estou sabendo, não fui comunicado. mas não importa, ele falou, eu não fiz concurso para superintendente da Polícia Federal, eu fiz concurso para delegado da Polícia Federal. Então, ele tem autonomia. Eu acho que, aí, a gente viu esse exemplo se desenrolando na nossa frente. Como funcionário autônomo, ele pode contrariar um ministro. Obviamente, se é um cargo, e é isso que a PEC 32 está dizendo, os cargos técnicos, além dos cargos de direção, podem ser distribuídos por DAS, essas pessoas não vão ter autonomia nenhuma. Então, a gente vai ter, é de se esperar um aumento da corrupção. Fabiana, posso só complementar em relação a essa questão da corrupção? Tem alguns estudos também que mostram que a estabilidade, a possibilidade do recrutamento politocrático cria um que a gente chama de espírito de corpo. Então, o servidor público, ele se identifica com aquela instituição, então ele quer defender a instituição, ele se identifica com os valores da instituição, com seus pares também, com sua imagem em relação aos seus pares. Então, acaba que proximização, estabilidade e meritocracia também se relacionam com menor corrupção, que não é uma associação tão clara que geralmente a gente faz, mas ter servidores recrutados por concurso público e proximizados que identifiquem com a área também, tem uma relação positiva com baixos índices de corrupção. Eu acho que tem um segundo ponto que a Carolina falou, ela falou de desigualdades de um modo geral na sociedade e os estudiosos especialistas em reforma, em salários, eles falam que esse é o grande problema da administração pública. Não é o tamanho, não existe inchaço, existe desigualdade, existe gente que ganha muito dinheiro, existe uma massa de gente que ganha muito pouco e que trabalha muito no serviço público. E se a gente pensar em serviço público como um todo, vamos pensar nos professores que estão lá nos municípios, as professoras que ganham R$ 1.500, R$ 2.000 e tem que lidar com condições horríveis de trabalho. Então a gente não pode dizer que isso é um problema, que isso está causando déficit público no nosso país. Então as desigualdades entre carreiras não são abordadas nessa PEC. Tanto é, os militares estão de fora, os membros do Legislativo, do Ministério Público, do Judiciário. É uma PEC que pega o Executivo. Então pega a grande massa das pessoas que entregam serviço público para a população. Realmente ela não resolve, de um ponto de vista meramente financeiro-administrativo, ela não ajuda em nada. E por fim, eu queria comentar o que falou o Sérgio. De fato, existe uma lógica liberal, privatista, que fecha o diálogo. e ela tem muita força. Logo que a gente começou esse trabalho, eu assisti um evento do Congresso em Foco, um debate que estava o deputado professor Israel, que é contrário, se opõe ferrenhamente a essa PEC, e tinha uma pessoa representando o setor financeiro, uma economista que já foi economista-chefe de alguns bancos de investimento, e ela falou exatamente com essas palavras. O servidor público tem que ter medo de ser demitido, assim como o servidor da iniciativa privada tem. Não, está errado. A gente mostrou isso aqui agora, ele tem que ter essa autonomia. Se ele tiver medo de ser demitido, a primeira coisa que ele vai perguntar é, quando vai lá um fiscal lavrar uma multa, quem é você? Você é poderoso? Você é político? Você é prefeito? Você é amigo de alguém? Você é rico? Isso quebra totalmente esse princípio da impessoalidade. da impessoalidade do servidor público. Então, o servidor público não pode ter medo. Eu volto ao exemplo do delegado Alexandre Sarai. Não fiz concurso para superintendente. Pode tirar meu cargo de direção, mas eu continuo com a minha função. E eu acho que é isso que todo servidor tem que ter. Esse debate, eu acho que, e eu acho que também esse foi o ponto que a Letícia falou, eu acho que é uma guerra de retórica que nós estamos perdendo feio quem é contrário a essa PEC. Infelizmente, é fato. e eu vi também essa semana, a gente está vendo todos os debates em relação à Anvisa, a liberação da vacina Sputnik, da vacina russa. Cobranças em cima da Anvisa, eu não sei o que se passa na Anvisa, eu não sei quem ocupa a direção, os cargos técnicos, não conheço, mas o próprio Supremo se manifestou dando prazo de alguns dias para a Anvisa se manifestar. Gente, peraí, existe um processo, a Anvisa está aí para proteger os nossos interesses, para a gente não tomar qualquer remédio, qualquer vacina. Não é com uma ordem que você vai fazer eles trabalharem mais rápido, a gente já está discutindo o quê? Peraí, qual é a missão da Anvisa? Vamos entender. Os nossos jornalistas não sabem. Eles estão crucificando a Anvisa porque demora para emitir uma licença, para homologar um certo remédio, dar um registro, sem discutir o papel deles, sem discutir quantas pessoas estão na Anvisa fazendo esse trabalho. Como é que você analisa 200, 300, 2 mil, 4 mil páginas de trabalhos científicos em dois, três dias para dizer que uma vacina é segura ou não? Esse debate, a gente não está nem perto dele na grande mídia e ele já está acontecendo. O que é o Estado? O que nós queremos? Eu acho que, de fato, é uma guerra que nós saímos muito atrás. Eu não sei qual que é a estratégia para barrar essa PEC. Eu acho que tem outros barulhos que entraram no debate do Legislativo agora. A CPI, talvez, isso pelo menos atrase e com isso quem se opõe ganha tempo para se articular. Mas precisamos de uma retórica melhor. Posso só complementar isso que o Fabiano falou em cima da fala do Sérgio? Ana, só um complemento aqui porque as pessoas aos poucos vão saindo. É porque o Luiz postou aqui no chat, então, pedindo aí por gentileza a todos que puderem fazer uma avaliação do evento ali no link. Ele colocou o link à disposição. Acho muito legal ter um retorno também de vocês sobre a qualidade do que está sendo colocado aqui. Acho que é bem legal ter um retorno. Desculpa, Ana, devolvendo para você aí. Então, sobre essa dimensão liberal de desmonte que a PEC tem, eu concordo plenamente, mas eu acho que a PEC 32 não tem só essa proposta de desmantelamento do Estado, essa natureza neoliberal. Tem esse viés autoritário também. Eu acho que por isso que essa PEC é tão perversa, porque ela combina as duas coisas. Porque além dessa perspectiva do desmonte, ela também tem essa perspectiva autoritária de centralizar poderes no chefe do Executivo. Então, acho que é uma combinação bastante trágica. Eu acho que você tem razão, Ana. E, na verdade, esse é o aspecto. Eu acho que quem é neoliberal é ingênuo se acha que essa PEC vai diminuir custos do funcionamento público. Ela vai aumentar. Porque você vai poder contratar temporários, empresas, inclusive, que fornecem mão de obra. A gente sabe como isso funciona. Quem mora aqui em Brasília, quem está no serviço público sabe como isso funciona. Você vai poder contratar gente temporariamente. Você vai poder aumentar a massa salarial com muita facilidade. E a história das nossas reformas anteriores mostra isso. Que a gente foi inchando as autarquias, a administração indireta. E, em dados momentos, depois, deu estabilidade para a gente que nunca fez concurso. Então, é uma tendência. O discurso começa neoliberal, ganha apoio com essa ideia que nós somos improdutivos, que o Estado é improdutivo, que é inchado. e ele acaba ocasionando mais inchaço ainda. Então, realmente, o lado autoritário prevalece nessa ideia. Isso é uma coisa que preocupa bastante, porque eu acho que, primeiro, é isso. Parte de uma premissa cuja narrativa é muito, como é que se diz, aceita no senso comum, de que o serviço público está inchado, muita gente trabalhando pouco, muita gente acomodada. Tem um senso comum que ela parte disso, mas não parte de um diagnóstico objetivo de exatamente onde é que está inchado mesmo. Pode até ser que, eventualmente, em alguma área localizada do poder público, isso aconteça. Agora, posso te dizer com certeza absoluta que na área socioambiental, INCRA, FUNAI, Meio Ambiente, Serviço Florestal, IBAMA e SEMIBIL, com certeza não é. Com certeza não é. Ela tem esse componente de falta de sustentação e de consistência em dados e análises confiáveis e atualizadas, e tem esse outro componente de limitação extrema e de autonomia e, portanto, de responsabilidade do serviço público, porque ser demitido, isso todo servidor público pode ser. Basta fazer alguma coisa errada, comprovada e passar por um processo administrativo com direito ao contraditório, à ampla defesa e o contraditório. Agora, você deixar de ter essa condição básica, Amigos, a gente se organizou aqui para estar até às 5h30, eu pergunto se tem alguém mais querendo fazer alguma pergunta. Eu acho que eu queria. Por favor, Letícia, vamos lá. Lembrando a todos que puderem entrar aqui no formulário e fazer uma avaliação que, imagino eu, deva ser bem rápida. emitindo. Eu acho que é só uma ideia, André, para a gente começar a trabalhar, quando a gente faz a nossa lista, nossa lista que já está bem conhecida, aquela lista bem conhecida nossa já de quais são as principais ameaças, as principais iniciativas e prioridades do governo no retrocesso socioambiental, no legislativo, no executivo, a gente colocar ali entre as primeiras junto com pele da grilagem, junto com pele do licenciamento ambiental, a reforma administrativa, a questão dos servidores tem que entrar nessa lista ambiental, em todos os nossos debates, a gente não tem incluído isso, até porque eu sei que é muita coisa, é tudo grave, relevante, mas tem que estar no mesmo pacote, a gente tem que começar a pautar junto. Gratíssimo, Letícia. Acho que é isso. Agora, isso tem que ser discutido ali nas reuniões da Frente Parlamentar Ambientalista, onde se discute as estratégias e as ações. Aqui a gente está menos debatendo a estratégia de ação e mais o conteúdo dela. Acho que o propósito nosso aqui nessa parceria com o Sefora é trazer os elementos objetivos aí para a reflexão. André, posso fazer um comentário bem pequenininho? Por gentileza. É o seguinte, eu vi sendo chamado aqui a questão da corrupção. Veja bem, a gente tem que entender que as coisas evoluem, inclusive a corrupção. Essa corrupção de pegar o dinheiro ali, fazendo o dinheiro ali, essa é uma corrupção que hoje em dia os órgãos estão se preparando para ele. Você tem inteligência da Receita Federal que funciona, você tem inteligência da Polícia Federal que funciona, você tem vários sistemas de inteligência nos órgãos para pegar esse tipo de corrupção com todas as informações. Agora, a pior corrupção, e aí quando você chama esse debate do combate da corrupção, ele só aponta para aquela outra lá, é quando os caras fazem as regras para si. Entendeu? Essa é igual no Ibama, o Ibama isso é claro, os caras estão entrando lá e fazendo as regras para eles, e isso é legal. Entendeu? É a corrupção do processo, desse processo de construção de regras. Então, eu acho que apontar para a corrupção, chamar a atenção para a corrupção, essa corrupção que a gente conhecia no passado, é ruim para o debate, na minha opinião, na minha opinião, é ruim para o debate. Muito bem, Sérgio, acho que é importante colocar aí todas as opiniões, acho que é legítimo e democrático. Não sei se o Fabiano que colocou a afirmação quiser fazer algum comentário também. Não, eu concordo, eu acho que o debate da corrupção é empobrecedor, tem na retórica do imaginário popular, eu acho que isso está claro, ele joga raiva, ele tira um pouco da racionalidade do debate. Mas isso também é um problema, essa racionalidade do que é o Estado, e eu vou dar um passo para trás, porque acho que tem uma coisa importante que a gente não falou, uma coisa óbvia que poderia ser, que pode acontecer se essa PEC é aprovada. quais vão ser as carreiras do Estado. Por tudo que a gente falou aqui, carreira ambiental teria que ser uma carreira do Estado, porque nós estamos falando de patrimônio público, de patrimônio da humanidade, nós estamos falando do país, da população e da humanidade, a gente fala da nossa biodiversidade, dos nossos serviços ecossistêmicos, e nós estamos falando de terra, terras públicas, no caso do semi-bio, enfim, mas esse é um debate que é enganoso também, em primeiro lugar, porque não tem garantia nenhum que a área ambiental seria considerada como carreira do Estado. Isso seria transitório também, porque a PEC deixa em aberto que a cada quatro anos a gente tem um novo presidente que resolva redefinir carreiras do Estado. Então, imagina, olha o pântano político-administrativo-eleitoral no qual nós nos meteríamos. Então, tá, se entra o partido tal, promessa, todo mundo vai ser carreira do Estado. Inclusive, novas carreiras que nem existem hoje, talvez. Ou o contrário, um ultra-neoliberalismo maior do que esse que a gente está vendo agora, se é que é possível, que vai dizer que não existe mais carreira de Estado, vamos até terceirizar a segurança pública ou o Exército. Enfim, isso não teria solução. Eu acho que é um perigo e é um pouco, um dos nossos entrevistados falou isso, que eu achei muito bom. Que Estado que a gente quer no final? A gente pode achar que o Estado brasileiro é igual ao Estado americano ou inglês ou norueguês. Nós temos as nossas peculiaridades, as nossas características. Só que nós não fizemos. quando nós fizemos esse debate? Em 1988, da última vez que isso foi razoavelmente bem feito, na Constituição. Infelizmente, parece que quem está por trás dessa PEC também quer acabar com a Constituição de 1988. Não são só os servidores públicos, são os indígenas, são as minorias, vários grupos que ganharam direitos lá atrás estão sendo ameaçados. Eu acho que, de fato, tem um projeto grande aí, mas é difícil debater em profundidade o nosso projeto de Estado e o papel de Estado no Brasil. Eu, de infelizmente. Grandíssimo, professor Fabiano, Sérgio, todos que fizeram aqui suas manifestações e perguntas. De fato, é um tema que realmente é amplo, profundo, complexo, toca em determinadas feridas e não se está longe de se limitar a um debate da gestão ambiental, mas a gente achou importante trazer esse debate para a gestão ambiental, porque muitas vezes é uma maneira de chamar também a atenção de quem está ligado na agenda ambiental para a importância de questões que transcendem em muito a questão ambiental, como é a questão do serviço público, da administração pública, da organização do Estado e das normas que garantem um Estado funcionando dentro daqueles princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade, da moralidade, da eficiência e, portanto, a gente, às vezes, sair ali do nosso pequeno nicho específico, que é um mundo, mas é um mundo que faz parte de uma constelação de outros temas tão relevantes quanto. Então, a reforma administrativa é mais um desses, como é também a reforma tributária, que pode ser abordada pela lógica também dos incentivos à sustentabilidade, à economia verde. Então, é uma alegria poder estar ampliando e enriquecendo esse debate com elementos objetivos e bem fundamentados. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao professor Fabiano, Tony e a professora Ana Karine Pereira do Centro de Desenvolvimento Sustentável. A Carolina Dantas escreve aqui solicitando aos palestrantes que encaminhem uma bibliografia nova na área de gestão ambiental. É uma das matrizes de assuntos da Biblioteca da Câmara. É possível? Aí ela enviou aqui o e-mail dela, sedec, com S, sedec.cd, com C, com C, arroba camara.lag.br. E aí, Ana e Fabiano, se vocês puderem colaborar com a Caroline e com a Biblioteca da Câmara, acho bem legal. se vocês puderem indicações, publicações mais recentes, ficaremos muito agradecidos faz parte do nosso escopo com certeza tem muita coisa, inclusive do CDS saindo aí, teses de doutorado, dentre outras coisas, análises, relatórios amigos, grato mais uma vez ao Observatório do Clima a Rede de Advocacy Colaborativo a Frente Parlamentar Ambientalista e a toda a estrutura do Cefor que viabilizou esse diálogo extremamente rico e importante para o nosso debate acerca da reforma administrativa a Ana também deixou o e-mail dela aí para vocês, ana.pereira arroba nb.br e quero encerrar o nosso diálogo de hoje, teremos na semana próxima uma outra sessão mudando assim um pouco radicalmente o tema mas é um dos temas que está aí em voga também que é o debate sobre os mares e os oceanos e um marco legal da gestão dos ecossistemas marinhos brasileiros temos um projeto de lei 69-69 de 2013 e a ideia é trazer aqui duas pós-doutoras em análise do tema de gestão dos mares para falar um pouco desse assunto para nós agradeço mais uma vez e considero aqui encerrado a nossa sessão de hoje boa noite e boa semana a todas e todos obrigada pessoal e aí e aí Obrigado.